Música Eu como atacante e meus companheiros também que fiquem encarregados de estar marcando o gol A gente quer poder estar marcando e ajudando o Botafogo a avançar um passo a frente nesse campeonato paulista Cara, por enquanto o Botafogo não ganhou de nenhum clube considerado grande Empatou aqui em Ribeirão Preto contra o São Paulo e perdeu fora de casa do Palmeiras e do Santos Chegou esse momento de acabar com esse jejum de vitória contra os grandes? Sim, sim, a gente também vinha não conseguindo bons resultados em relação a jogar fora de casa Na rodada passada a gente não tinha conseguido uma vitória ainda e na rodada passada a gente conseguiu a vitória no momento certo Contra o Red Bull e foi onde a gente conseguiu, sei lá, a nossa classificação Então eu acredito que a gente tem tudo para fazer um grande jogo aqui no sábado E poder estar conseguindo a primeira vitória diante de uma equipe grande Ô Francis, no último jogo contra a Ferroviária tem algumas noites que as coisas não deu certo E essa foi, a sua noite parece ter sido um misturelo contra a Ferroviária E a gente viu que no momento que você deu um chute na placa ali você estava muito nervoso Porque acho que as coisas para você não estavam dando certo E aí depois o Moacir acabou te tirando e a gente recebeu até uma informação Que você estava com um problema no joelho, né? Não sei se você ainda está recuperado em relação a isso Queria que você fizesse uma análise sua e se essa partida pode ser apagada E não vai te influenciar nesses jogos contra o Corinthians Não, eu acredito que eu estava fazendo uma boa partida Estava conseguindo reter a bola na frente Que é o que o professor Moacir pede para a gente, né? Da linha de frente, segurar um pouco a bola para que o time possa estar saindo E acabei fazendo um gol onde foi invalidado por impedimento E na sequência eu acabei tendo uma oportunidade e acabei desperdiçando No segundo tempo a gente estava tentando entrar também Mas eles estavam com uma linha de três zagueiros Então fica meio difícil, é meio chato Então tentei uma jogada e acabei errando E foi onde eu fiquei bravo Mas isso aí não influencia em nada também Até porque a gente já sabia do objetivo daquele jogo O propósito do jogo Então é uma página virada Então a cabeça agora está focada somente no Corinthians E você está bem? Você não tem problemas de olho seu? Não está te atrapalhando? Não, não é um incômodo mesmo São acúmulos de jogos, né? Que a gente vinha tendo Uns jogos atrás do outro Então acaba meio que pesando um pouco a musculatura Mas vou estar 100% no sábado Agora ele precisou contra o Corinthians o primeiro aqui O segundo lá Tem que ser inteligente para saber a fórmula do Botafogo entrar em campo Ou você acha que aqui o Botafogo tem que se expor um pouco mais Atacar, fazer o resultado e jogar na arena Conforme o resultado aqui do Santa Cruz Tem que ser inteligente nessa hora Já que são dois jogos? Ah, em todos os momentos a gente tem que ser inteligente, né? Na competição No todo você tem que Ter um discernimento Do que você precisa Para estar avançando A gente sabe que o Corinthians é muito forte Dentro da arena Corinthians A gente sabe que é um campo difícil de jogar Porque escorrega bastante Então a gente Vem fazendo grandes jogos aqui no Santa Cruz A gente sabe do nosso potencial A gente sabe que a gente pode Sair na frente Conquistando uma vitória dentro de casa E é isso que a gente vai tentar fazer A gente respeita por ser o Corinthians Por ser uma equipe grande de tradição Porém a gente vai impor o nosso ritmo O nosso futebol Porque a gente está jogando dentro de casa E a gente já conta com Com o primeiro jogo Podendo estar saindo na frente Para depois poder fazer um jogo mais Mais inteligente fora de casa Francis, você é o principal goleador do Botafogo Nas últimas décadas Já ganhou título nacional da Série D Um acesso histórico para o Botafogo Falta só agora para você Para um título paulista? É o que você projeta, quem sabe? É o que eu almejo Sem dúvida alguma Eu espero poder fazer uma Uma campanha melhor do que a qual foi Em 2001 Que foi no vice-campeonato E uma melhor campanha seria O título do campeonato paulista Outras equipes Que não são grandes No interior já provaram Que é capaz de acontecer E a gente está Bem focado Trabalhando forte Para que a gente possa estar Conquistando esse objetivo Mas para a gente conquistar Esse objetivo tem o primeiro passo Que é o primeiro jogo Diante do Corinthians Agora dentro do Santa Cruz E a gente vai por etapas E eu acredito que a gente Tem tudo para conseguir Francis, além desse objetivo A gente sabe que individualmente Cada atleta também almeja alguma coisa Você ainda tem a chance De brigar pela artilharia do campeonato Coisa que aqui no Botafogo Não tem há muito tempo Gilberto ontem marcou um gol Chegou a sete Se não me engano E você tem quatro Isso ainda é um sonho concreto Ou você acha que buscar artilharia Ainda está um pouco distante E é focar nesse objetivo Conjunto do Botafogo O atacante sempre Quer estar fazendo gols E eu não sou diferente Quero estar fazendo gols E consequentemente Eu fazendo gols Vai estar ajudando o Botafogo A alcançar os objetivos Então Eu ainda conto Em fazer mais gols Para ajudar o Botafogo Mas caso eu não venha fazer gol O meu companheiro Ou eu possa estar dando assistência Para ajudar também Que é o mais importante Para que A gente possa conquistar Os objetivos Traçados No início do campeonato O que é o mais importante 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 Obrigado.